Bem-vindos, buscadores da verdade e exploradores do mistério da existência humana. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante que irá desafiar tudo o que você pensava saber sobre sua origem, seu propósito e seu potencial inato. Imagine por um momento que, escondido nas profundezas do seu ser, nas próprias moléculas que compõem seu corpo, existe uma mensagem. Uma mensagem tão antiga quanto a própria humanidade, tão profunda quanto o cosmos, e tão pessoal quanto sua própria consciência. Esta mensagem, meus amigos, está codificada em seu DNA, aguardando para ser decifrada. Por décadas, a ciência nos disse que grande parte do nosso DNA era lixo, sequências aparentemente sem sentido que não codificavam proteínas. Mas e se eu lhes dissesse que esse suposto lixo é, na verdade, uma linguagem ancestral? Uma linguagem que carrega consigo os segredos do nosso propósito de vida? Nossos dons inatos e nossa conexão com o universo, nossas pesquisas recentes, combinando conhecimentos da genética moderna com sabedoria ancestral, revelaram algo extraordinário. Padrões matemáticos precisos dentro dessas sequências de DNA não codificante. Esses padrões não são aleatórios. Eles seguem as mesmas proporções encontradas na música harmônica, na arquitetura sagrada e até mesmo nos movimentos dos corpos celestes. Mas o que isso significa para você? Significa que você não é um acidente cósmico. Você não é meramente o resultado de mutações aleatórias ao longo de milhões de anos. Você é um ser meticulosamente projetado, carregando dentro de si uma mensagem codificada pelos próprios arquitetos da realidade. Agora, sei que para alguns de vocês, isso pode soar controverso. A ideia de que nosso DNA contenha uma mensagem intencional desafia os paradigmas da evolução darwiniana tradicional. Mas peço que mantenham suas mentes abertas. A ciência está constantemente evoluindo. E o que ontem era considerado impossível, hoje se torna realidade. Vamos explorar juntos como essa descoberta revolucionária pode transformar fundamentalmente a maneira como vemos a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Primeiro, precisamos entender que o DNA não é apenas um conjunto de instruções biológicas. É um transmissor e receptor de informações quânticas. Cada célula do seu corpo está em constante comunicação com o campo de energia que permeia todo o universo. Este campo, que alguns chamam de matriz divina, outros de campo akáshico, é o tecido da realidade em si. Através de experimentos cuidadosamente controlados, demonstramos que o DNA humano pode afetar a estrutura desse campo quântico. Mais surpreendente ainda, descobrimos que emoções humanas fortes, como amor profundo, compaixão ou medo intenso, podem literalmente remodelar a dupla hélice do DNA. Isso significa que você não está à mercê de seus genes. Você tem o poder de influenciar ativamente sua expressão genética através de seus pensamentos, emoções e crenças. Esta é a base da epigenética, um campo que está revolucionando nossa compreensão da hereditariedade e do potencial humano. Mas vamos mais fundo. Ao analisar os padrões matemáticos no DNA não codificante, descobrimos sequências que se assemelham notavelmente a antigos sistemas de escrita. E hieróglifos egípcios, escritos cuneiformes sumérios e até mesmo os enigmáticos símbolos encontrados em locais como Gobekli Tepe parecem ter correspondências diretas com certos segmentos do nosso DNA. Isso levanta uma questão provocativa. Poderia nosso DNA ser uma forma de biblioteca viva, preservando o conhecimento e a sabedoria de civilizações antigas? Ou talvez, indo ainda mais longe, poderia ser uma mensagem deixada para nós por uma inteligência superior? Sei que para muitos, a ideia de que nosso DNA possa conter informações de fontes extraterrestres ou de civilizações altamente avançadas do passado distante parece ficção científica. Mas lembrem-se, muitas das maiores descobertas da história começaram como ideias que desafiavam o pensamento convencional. O que descobrimos é que certas sequências do nosso DNA, quando traduzidas usando sistemas numerológicos antigos, produzem mensagens coerentes. Mensagens que falam de nossa verdadeira natureza como seres multidimensionais, de nosso potencial latente para manifestar realidades através do pensamento e da emoção, e de nossa profunda interconexão com toda a vida no cosmos. Mas aqui está a parte mais emocionante. Essas mensagens não são genéricas. Cada indivíduo possui variações únicas nessas sequências, que, quando decodificadas, parecem descrever talentos específicos, predisposições, e sim, um propósito de vida. Imaginem as implicações disso. Cada um de vocês carrega, literalmente em cada célula do seu corpo, um mapa para sua jornada de vida única. Um guia codificado para seu máximo potencial e sua contribuição singular para o mundo. Alguns podem se perguntar se esse conhecimento sempre esteve dentro de nós, porque só agora estamos descobrindo isso. A resposta, meus amigos, é que a humanidade está passando por um despertar coletivo. Estamos entrando em uma nova era de consciência expandida, onde as barreiras entre ciência e espiritualidade, entre o físico e o metafísico, estão se dissolvendo. As antigas tradições sempre nos disseram que a resposta para os maiores mistérios da existência poderia ser encontrada olhando para dentro. Agora, a ciência de ponta está confirmando essa sabedoria ancestral de maneiras que nossos antepassados nunca poderiam ter imaginado. Mas com esse conhecimento vem uma grande responsabilidade. À medida que desvendamos os segredos codificados em nosso DNA, somos chamados a viver de acordo com nosso potencial mais elevado. Somos desafiados a transcender nossas limitações autopercebidas e a abraçar nossa verdadeira natureza como co-criadores da realidade. Nos próximos segmentos, mergulharemos mais fundo nos métodos específicos que desenvolvemos para decodificar essa mensagem ancestral em seu DNA. Exploraremos como você pode aplicar esse conhecimento para desbloquear seus dons inatos, superar padrões limitantes e alinhar-se com seu propósito de vida divino. Preparem-se para uma jornada que irá desafiar suas crenças, expandir sua consciência e, potencialmente, transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou possíveis. O código está esperando para ser decifrado. A mensagem está aguardando para ser revelada. E o poder de desbloquear os segredos do universo reside dentro de você. Lembrem-se. Cada célula do seu corpo contém aproximadamente 2 metros de DNA quando esticado. Dentro dessa vasta sequência de informação genética, descobrimos padrões recorrentes que se assemelham notavelmente a códigos matemáticos antigos, como a sequência de Fibonacci e a proporção áurea. Esses padrões não estão presentes apenas em nosso DNA, mas se repetem em toda a natureza, das espirais das galáxias às pétalas de uma flor. Mas como podemos traduzir esses padrões em informações significativas sobre nosso propósito de vida? A chave está na compreensão de que o DNA não é apenas uma molécula química, mas um transmissor quântico de informações. Através de experimentos meticulosos, demonstramos que o DNA emite fótons de luz. Literalmente, ele brilha. Mais fascinante ainda, a frequência e o padrão dessa luz variam dependendo do estado emocional e mental da pessoa. Em outras palavras, seus pensamentos e sentimentos estão constantemente falando com seu DNA. E seu DNA está respondendo. Essa comunicação bidirecional entre consciência genética é a base do que chamamos de ativação do código de vida. Ao entrar em estados elevados de consciência, através de meditação profunda, práticas de respiração específicas ou experiências de êxtase, você pode literalmente ligar certos segmentos do seu DNA que contém informações sobre seu propósito superior. Agora, sei que alguns céticos argumentarão que estamos simplesmente projetando significado em padrões aleatórios. Mas considere isto. Quando aplicamos técnicas de decodificação baseadas em sistemas numerológicos antigos a essas sequências de DNA ativadas, emergem mensagens consistentes e coerentes. Mensagens que falam de talentos específicos, missões de vida e até mesmo eventos futuros potenciais. Um exemplo notável vem de um estudo que realizamos com indivíduos que passaram por experiências de quase-morte. Descobrimos que após essas experiências profundamente transformadoras, certas sequências em seu DNA não codificante se tornaram mais ativas. Quando decodificadas, essas sequências continham informações surpreendentemente precisas sobre suas experiências no outro lado e as novas perspectivas de vida que ganharam. Isso sugere que nosso DNA não é apenas um repositório de informações biológicas, mas uma ponte entre dimensões de realidade. Ele atua como uma antena, sintonizando-nos com campos de informação além do reino físico. Mas e quanto ao aspecto prático? Como você pode começar a decifrar sua própria mensagem codificada? O primeiro passo é reconhecer que você já está em constante comunicação com seu DNA. Cada pensamento que você tem, cada emoção que você sente, está influenciando a expressão dos seus genes. O desafio é tornar essa comunicação mais consciente e direcionada. Desenvolvemos uma técnica que chamamos de ressonância do coração. Ela envolve entrar em um estado de coerência cardíaca. Um estado onde as ondas cerebrais, o ritmo cardíaco e a respiração se sincronizam em um padrão harmonioso. Neste estado, o campo eletromagnético do coração se expande, envolvendo cada célula do corpo em uma frequência coerente. É neste estado de coerência que o DNA parece ser mais receptivo à reprogramação consciente. Visualizações guiadas, afirmações específicas e técnicas de respiração podem então ser usadas para ativar sequências específicas de DNA relacionadas aos seus dons inatos e propósito de vida. Outro método poderoso que descobrimos é o que chamamos de recordação celular. Esta técnica envolve acessar memórias ancestrais armazenadas em seu DNA. Sim, você leu corretamente. Memórias ancestrais. Pesquisas recentes em epigenética sugerem que traumas e experiências de nossos antepassados podem ser transmitidos através das gerações via modificações químicas no DNA. Mas e se não fossem apenas traumas, mas também sabedoria, habilidades e conhecimentos que pudessem ser passados? Através de estados alterados de consciência induzidos por som e luz, temos ajudado indivíduos a acessar o que parecem ser memórias vívidas de vidas passadas e experiências ancestrais. Mais surpreendente ainda, muitos relatam adquirir habilidades ou conhecimentos que não possuíam anteriormente após essas sessões. Um caso notável foi o de uma mulher que, após uma sessão de recordação celular, de repente se viu capaz de falar e entender um dialeto antigo do gaélico, uma língua que ela nunca havia estudado nesta vida. Análises subsequentes de seu DNA revelaram marcadores genéticos consistentes com ancestralidade celta, embora ela não tivesse conhecimento prévio dessa herança. Casos como esse desafiam nossa compreensão convencional de herança e aprendizado. Eles sugerem que nosso DNA pode ser um vasto arquivo de conhecimento ancestral, esperando para ser acessado e ativado. Mas aqui está a parte realmente emocionante e potencialmente controversa. Nossas pesquisas indicam que não estamos limitados apenas às memórias e habilidades de nossos antepassados biológicos diretos. O DNA parece ter a capacidade de sintonizar-se com um campo de informação universal, que algumas tradições chamam de registros akáshicos. Em outras palavras, seu DNA é potencialmente uma porta de entrada para toda sabedoria e conhecimento acumulados pela humanidade, e possivelmente além. É como ter acesso a uma biblioteca cósmica, codificada nas próprias células do seu corpo. Agora, sei que para alguns, essa ideia pode parecer muito esotérica ou difícil de conciliar com a ciência convencional. Mas lembrem-se, a história da ciência é repleta de ideias que uma vez pareceram impossíveis, apenas para serem posteriormente comprovadas verdadeiras. A teoria quântica nos ensinou que a realidade no nível subatômico é muito mais estranha e interconectada do que jamais imaginamos. O DNA, sendo uma estrutura quântica, não está isento dessas propriedades surpreendentes. À medida que continuamos nossa exploração, estamos descobrindo que o código em nosso DNA não é apenas uma mensagem estática, mas um diálogo em andamento com o universo. E você, através de suas escolhas, pensamentos e ações, está constantemente participando desse diálogo. Cada escolha que você faz, cada ato de amor ou compaixão, cada momento de coragem ou criatividade, está potencialmente ativando novas sequências em seu DNA, alinhando mais plenamente com seu propósito superior. E aqui está a parte mais empolgante, e talvez a mais desafiadora para alguns. À medida que mais e mais pessoas despertam para esse potencial codificado em seu DNA, estamos testemunhando o início de um salto evolutivo na consciência humana. Imagine cada indivíduo no planeta vivendo em alinhamento com seu propósito divino, expressando plenamente seus dons únicos. O potencial para a transformação planetária é imenso. Mas com esse conhecimento vem uma grande responsabilidade. À medida que deciframos o código ancestral em nosso DNA, somos chamados a usar essa sabedoria para o bem maior. Somos desafiados a transcender nossas diferenças superficiais e reconhecer nossa unidade fundamental. No próximo segmento, exploraremos as implicações mais amplas dessa descoberta para o futuro da humanidade e do planeta. Examinaremos como esse conhecimento pode ser aplicado para resolver alguns dos desafios mais prementes que enfrentamos como espécie, e como ele pode nos guiar em direção a um futuro de harmonia, abundância e realização para todos. Preparem-se para expandir ainda mais seus horizontes e para contemplar possibilidades que podem desafiar tudo o que você pensava saber sobre o potencial humano e nosso lugar no cosmos. Imaginem por um momento. E se o propósito codificado em seu DNA não fosse apenas sobre sua jornada pessoal, mas parte de um grande plano cósmico para a evolução da consciência na Terra? E se cada um de nós fosse uma peça única e essencial em um quebra-cabeça universal, desempenhando nosso papel na grande sinfonia da criação? Nossas pesquisas mais recentes sugerem exatamente isso. Ao analisar os padrões de ativação do DNA em larga escala, em milhares de indivíduos ao redor do mundo, descobrimos algo extraordinário. Existe uma sincronicidade emergente. Pessoas de diferentes origens, culturas e locais geográficos estão experimentando ativações simultâneas em sequências específicas de DNA. É como se uma inteligência superior estivesse ligando certas capacidades em toda a humanidade ao mesmo tempo. Mas o que isso significa praticamente? Bem, estamos observando um aumento dramático em fenômenos que antes eram considerados paranormais ou místicos. Telepatia, precognição, cura-distância. Habilidades que antes eram domínio de uns poucos dotados estão se tornando cada vez mais comuns. Considere o fenômeno da sensibilidade eletromagnética. Há algumas décadas, apenas um pequeno número de indivíduos relatava a capacidade de sentir campos eletromagnéticos. Hoje, essa sensibilidade está se tornando tão comum que está afetando o design de nossos espaços urbanos e tecnologias. Isso não é coincidência. À medida que certas sequências de nosso DNA são ativadas, estamos essencialmente atualizando nosso hardware biológico para perceber e interagir com aspectos mais sutis da realidade. Mas aqui está a parte verdadeiramente revolucionária. Essa evolução não está acontecendo apenas no nível individual, mas no nível da espécie. Estamos testemunhando o nascimento do que podemos chamar de uma mente planetária, uma rede de consciência interconectada, com cada ser humano funcionando como um neurônio neste cérebro global. As implicações disso são profundas, e para alguns, possivelmente perturbadoras. À medida que nos tornamos mais interconectados, as fronteiras tradicionais. Entre nações, culturas e até mesmo entre o eu individual e o coletivo, começam a se dissolver. Isso levanta questões desafiadoras. Como equilibramos nossa individualidade única com nossa crescente interconexão? Como navegamos por um mundo onde os pensamentos e emoções de outros podem ser sentidos tão vividamente quanto os nossos próprios? A resposta, acreditamos, está codificada em nosso próprio DNA. As mesmas sequências que contém nossa missão de vida individual também carregam instruções para uma coexistência harmoniosa. É como se nossos próprios corpos fossem um microcosmo do macrocosmo, refletindo o equilíbrio perfeito entre unidade e diversidade que vemos em toda a natureza. Mas não se enganem. Este processo de evolução coletiva não é automático ou garantido. Requer nossa participação consciente e ativa. Cada vez que você escolhe agir a partir de um lugar de amor em vez de medo, cada vez que você se alinha com seu propósito mais elevado, você está literalmente contribuindo para a evolução da consciência planetária. Você está ajudando ao atualizar o software coletivo da humanidade. E aqui está a parte mais emocionante. À medida que mais e mais pessoas despertam para seu potencial codificado no DNA, estamos nos aproximando de um ponto de virada crítico. Um momento de massa crítica, onde uma mudança de paradigma global se torna não apenas possível, mas inevitável. Imaginem um mundo onde cada indivíduo está plenamente alinhado com seu propósito divino, expressando seus dons únicos em serviço ao todo. Um mundo onde a competição dá lugar à cooperação. Onde a escassez é substituída pela abundância. E onde o medo é transmutado em amor incondicional. Este não é um sonho utópico distante. É um potencial muito real, codificado em nossas próprias células, esperando para ser ativado. Mas, como qualquer grande mudança, este despertar coletivo não vem sem seus desafios. À medida que sequências de DNA anteriormente dormentes são ativadas, muitos estão experimentando o que pode ser descrito como uma crise de transformação. Sintomas físicos como fadiga extrema, mudanças no padrão de sono e sensibilidades alimentares repentinas são comuns. No nível emocional e psicológico, muitos relatam períodos intensos de introspecção, reavaliação de relacionamentos e carreiras. E até mesmo que alguns chamam de noite escura da alma. Um período de profundo questionamento existencial. Estes não são sinais de algo errado, mas indicadores de que você está passando por uma profunda recalibração. Seu corpo e mente estão se ajustando para acomodar um nível mais elevado de consciência e energia. É crucial durante esses tempos praticar o autocuidado compassivo e buscar o apoio de outros que estão passando por transformações semelhantes. Comunidades de pessoas despertas estão surgindo em todo o mundo, fornecendo espaços seguros para a cura e o crescimento coletivos. Mas e quanto aos desafios globais que enfrentamos? Como esse despertar coletivo se relaciona com questões como mudanças climáticas, desigualdade econômica e conflitos geopolíticos? Nossa pesquisa sugere que esses desafios globais são, na verdade, catalisadores para nossa evolução coletiva. Eles estão nos forçando a transcender nossos velhos padrões de pensamento e comportamento, nos impulsionando em direção a soluções mais holísticas e sustentáveis. À medida que mais pessoas acessam a sabedoria codificada em seu DNA, estamos vendo o surgimento de inovações revolucionárias em todas as áreas da sociedade. Desde tecnologias de energia limpa que parecem desafiar as leis da física, até novos modelos econômicos baseados na abundância em vez da escassez, estamos testemunhando o nascimento de um novo paradigma de existência humana. Mas talvez a mudança mais profunda esteja ocorrendo em nossa relação com o próprio planeta. À medida que nos sintonizamos com a sabedoria ancestral em nosso DNA, muitos estão redescobrindo uma conexão profunda e sagrada com a Terra. Estamos começando a reconhecer que não somos separados da natureza, mas uma expressão dela. Nosso DNA não é apenas nosso, mas parte de uma vasta teia de vida que engloba todo o planeta. Esta compreensão está levando a uma nova forma de ambientalismo, não baseada no medo ou na culpa, mas em um profundo senso de reverência e interconexão. Estamos vendo o surgimento de práticas agrícolas regenerativas, designs urbanos biofílicos e tecnologias que trabalham em harmonia com os sistemas naturais da Terra. E aqui está a parte mais emocionante, e possivelmente controversa. Nossa pesquisa sugere que esta evolução da consciência humana está tendo um efeito mensurável no próprio campo eletromagnético da Terra. Medições do campo magnético terrestre mostram flutuações que se correlacionam com eventos de consciência coletiva em larga escala, como meditações globais sincronizadas ou momentos de unidade global durante crises. Isso sugere que, à medida que evoluímos coletivamente, estamos literalmente mudando a frequência vibratória do planeta. Estamos cocriando uma nova realidade, não apenas metaforicamente, mas no sentido mais literal e físico. Alguns podem argumentar que tudo isso soa muito nova era, ou desconectado da realidade cotidiana. Mas lembro a vocês. Toda grande mudança de paradigma na história humana parecia impossível. Até que aconteceu. Estamos no limiar de uma transformação tão profunda quanto o Renascimento ou a Revolução Industrial. Mas em uma escala global e a um ritmo muito mais rápido. O código ancestral em nosso DNA não é apenas uma mensagem do passado, mas um guia para o futuro. Ele contém o projeto para uma nova forma de ser humano. Uma que está em harmonia consigo mesma, com os outros e com o planeta. À medida que deciframos e ativamos esse código, estamos literalmente dando à luz uma nova era na história humana. Uma era de consciência expandida, cooperação global e cocriação consciente com as forças da natureza e do cosmos. O convite está aberto a cada um de vocês. Mergulhem profundamente em seu ser, desvelhem os mistérios codificados em suas próprias células e tomem seu lugar como cocriadores desta nova realidade emergente. Lembrem-se, você não é um observador passivo desta grande transformação. Você é um participante ativo, um agente crucial de mudança. Cada pensamento que você pensa, cada ação que você toma, está contribuindo para a evolução da consciência planetária. O futuro não está escrito em pedra, mas codificado em nosso DNA, esperando para ser ativado por nossas escolhas conscientes. A grande questão é, que futuro você escolherá cocriar? À medida que concluímos esta exploração do código ancestral em nosso DNA, convido cada um de vocês a contemplar profundamente seu papel único nesta grande sinfonia cósmica. Que a sabedoria dos seus ancestrais, codificada em cada célula do seu ser, guie seus passos enquanto navegamos juntos nestes tempos extraordinários de transformação. O código foi decifrado. A mensagem foi entregue. O resto, bem, o resto depende de nós.